oi a ver pessoal beleza só para vocês em mano um bug tá acontecendo aí no leilão tá além de ser na verdade uma pessoa aproveitando de um bug tá vou mostrar como é o bug aqui eu queria antes de tudo falar que o seguinte o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês para vocês Não caírem nessa fraude, tá certo? E não pra vocês Ficarem aproveitando disso Então já peço a todo mundo que assistiu esse vídeo Criar no fórum lá Colocar no fórum, tá beleza? Pra o Subsoft ver isso aí E dar um jeito de arrumar isso logo Isso é uma parada grave que tá acontecendo Basicamente o seguinte Vou mostrar pra vocês aqui O site O que tem que ter sendo é o seguinte Tem uma pessoa vendendo um char aqui Chamado aqui Tom on Rookguard, certo? Estou vendendo um char aqui Tom on Rookguard Esse char aqui no caso Ele é um level 8 Um char de rook Não tem vocação, certo? E tá vendendo ele com um set bem Bem roubado, digamos assim, né? Aqui ó As pessoas já até Deram bid no leilão dele Já me daram 5k já Por causa desse set Seria um full set em Rookguard, né? A gente pode ver que o char foi criado hoje mesmo Certo? Então o char foi criado hoje Aqui ó Ele tá com os itens aqui A gente pode ver que tem um parça nele, certo? Ó lá O Magic Sword Tem um RH Tem um Mastermind Shield Tá? Tem um blue robe aqui E tal, tem os itens, né? Ele tá vendendo isso aqui Alguém foi labidor Sem saber A pessoa achando assim Que vai pegar o set em Rook Mas na verdade Não passa de um golpe, tá certo? Vamos mostrar aqui como é que é o golpe E é bom a gente explanar pra todo mundo aí Pra todo mundo ficar sabendo Pra ninguém cair nisso E o pessoal criar É... Mandar a Cipsoft Dá um jeito nisso, tá ligado? Postar no fora aí O Master Postor Que se postar no fora aí Pra dar nesse aí Basicamente aqui ó Eu peguei um Eu tô com um chá lá em Rookguard Né? Eu tô testando o Bazar Que eu criei ele só pra testar isso É... Tá level 8 Certo? Desenvocação Tem um chá aqui no mesmo servidor aqui Ó, em Assombra Eu peguei um passo aqui Peguei alguns itens Exóticos aqui E vou mandar pra ele lá Beleza? Aqui ó Colocar o nome dele aqui ó Tô testando o Bazar Jogar os itens pra cá aqui Vou mandar o passo pra ele ó Pronto, mandei outro passo Certo? Aqui ó Vou logar o chá Já não tem item nenhum Ó, liter 7 aqui ó Tá vendo ó Tirar o 7 aqui e mostrar Só pra ver que não é imagem Não é nada por cima Tá vendo? É... Tem a backpack dele aqui ó A única coisa que tem na backpack É só isso aqui ó Só esse trem fodidinho aqui Agora eu vou botar ele no leilão ó Bota ele no leilão Aqui ó Tá cumprindo tudo aqui no leilão Level 8 e tal Selecionar os itens ó Na hora de selecionar aqui os itens Pessoal a gente já vê o que aparece aqui ó Tá vendo? Aqui que aparece Ok? Olha lá Coloquei o inferno aqui Coloquei aqui ó Metei o louco aqui Igual o cara lá Dá um lags Certo? Dá um shoes aqui ó Beleza? Colocar um preço aqui É... No caso aqui eu vou colocar um preço Totalmente absurdo Beleza? O máximo possível que deu aqui Aqui ó O máximo possível que deu Certo? 9, 9, 9, 9, 9, 9 É... Não colocar nada aqui nisso aqui Eu coloquei os itens ali ó Próximo Aqui ó É... Vou pagar os 50 coins aqui Vou botar o char no leilão Beleza? Aqui ó Rookguard ó Rookguard Problema nenhum E-mail Pronto Chá deslogou Vou logar no outro char Só pra mostrar Que a conta tá funcionando Vou relogar nesse char aqui Olha lá ó Não posso logar um char Que esteja no leilão Tá bom? Agora vamos ver lá no site É... Vamos ver aqui no site aqui ó Vou na conta aqui Vamos ver se aparece aqui em My Auctions ó My Auctions Pediu pra eu fazer o login Deixa eu fazer o login aqui Novamente aqui Pronto Pessoal Loguei o char aqui Tá aqui o char ó Pronto pessoal Loguei o char aqui É... Tá aqui o meu char aqui no leilão Tá vendo ó Testando o bazar Eu coloquei um preço totalmente absurdo Tá certo? A sombra aqui ó É... Tá com os itens aqui Noni Então como se fosse um char de Rookguard Com os itens Seria um full set Do bug que já teve né Várias pessoas tem full set em Rookguard Então esse cara aqui Na verdade Esse cara aqui não passa de um estelionatário Beleza? Né? Um safado Tá? Jadon em Rookguard Beleza pessoal? Então pra vocês ficarem espertos Vocês não caírem nesse golpe aí É... Espalha pra todo mundo esse vídeo Peço pra vocês espalhem esse vídeo aí Essa parada é séria É... Quem puder Por favor Cria no fórum Um tópico Não sei se a Spsoft aceita vídeo Coloca o vídeo Beleza? Coloca tudo É... Isso aqui é só pra... É só pra demonstrar Tá pessoal? Aqui não tem intuito de ensinar ninguém Não tem intuito de roubar ninguém Tá certo? Uma parada assim Que o pessoal mostrou aqui na live Eu fiquei assim Caramba! Que doideira esse set aqui e tal Depois os próprios views aqui Falar que esse treino tava meio estranho Que tinha um passe Eu falo assim Ah não tem passe em Rookguard Esse treino tá meio estranho aí Então pessoal Vídeo de um bug De um bug E de um Cara metendo um louco aqui Tá bom? Se vocês gostaram pessoal Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Segue lá na twitch.tv Barra VDA Underline Pedro Tchauzinho aí Até a próxima Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho aí Obrigado.